Vem Vaelas, vem Vaelas, os atletas da série 2 da prova masculina, 4,5 metros livres. A pistola da série masculina acontece, 2 valenses. Começa a segunda série e se promete Bifica, Sporting e ainda o Belém de Esvilacondense, Gredos Maratal, Nautico Vicente de Sanfilo, Tom Alicão e Académica de Coimbra. Vamos ver neste primeiro percurso qual destas equipas começa desde já com vantagens sobre as demais. Vamos ver se é uma destas equipas Sporting, Guilherme de Esvilacondense, Gredos Maratal, Nautico Vicente de Sanfilo, Tom Alicão e Académica de Coimbra do Ipica. 2 delas é a equipa da pista número 6. Olha o Fama Alicão, Tom Alicão para já na liderança. Estamos a procurar os primeiros 100 metros deste primeiro percurso. Tom Alicão para já na liderança. A equipa da pista número 6, a equipa Fama Alicão continua na liderança não. Pista 5, Nautico Vicente de Sanfilo passa agora para a liderança. Pista 5 e pista 6 na frente deste primeiro percurso. Esta que é a segunda série da prova masculina. Quatro presentes menos livres. Estamos agora nos 100 metros finais do primeiro percurso. E o Nautico Vicente de Sanfilo e o Nautico Vicente de Sanfilo. E o Nautico Vicente de Sanfilo vai ligar ali lado a lado em destaque. Para chegar aos 50 metros finais amplia a vantagem a equipa da pista 5. O Nautico Vicente de Sanfilo. Vamos terminar agora com o primeiro percurso. O Nautico Vicente de Sanfilo. Já se começam a rodar os nadadores. Agora se acabaram a primeira redição. O Nautico Vicente de Sanfilo. 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 Estamos agora com o segundo percurso. Os segundos 200 metros. A ver se esta equipa consegue manter essa vantagem. Se este novo nadador que entrou para a água. Consegue manter o bom trabalho que o seu colega anterior fez. Ou se vai perder terreno para os outros adversários. O Nautico Vicente de Sanfilo. O Nautico Vicente de Sanfilo. O Nautico Vicente de Sanfilo. Pois já. Vai continuando o bom trabalho. Vai continuando o bom trabalho o nadador da pista 5. O Nautico Vicente de Sanfilo. Ele vai agora terminar os primeiros 100 metros neste segundo percurso. E para já vai conseguir manter essa vantagem que o seu anterior companheiro 0-2-0 a 4 da primeira rendição ali na pista 4 do Sporting vai na perseguição ao nadador do Náutico-Logicentro-Santil. Vamos entrar agora nos 100 metros finais deste segundo percurso. Ou seja, se vão preparando ali os jogadores que vão percorrer o terceiro percurso em 200 metros, eles já vão ali aquecendo, os braços para trás e para frente, a ajeitando a touca, ajeitando os óculos, e vão subir e preparando-os para percorrer em terceiro percurso. E vai em últimos metros deste seu percurso, mantém-se a formação do Náutico-Logicentro-Santil na frente. Agora, já com uma vantagem mais curta para a equipa do Sporting, que já vai ali também dando início ao terceiro percurso, para já temos aqui o Mano Mano Náutico-Logicentro-Santil e Sporting. Pista 4 e Pista 5, o nadador da Pista 5 do Náutico é o terceiro nadador que está em prova aqui nesta segunda série, para já, com os dois nadadores anteriores, conseguiram manter a vantagem. Vamos ver se este atleta consegue, se não deixa escapar essa vantagem para o seu perseguidor do Sporting, que vai logo ali no seu encalço na Pista 4. Estamos agora nos primeiros 100 metros deste terceiro percurso. Mantém-se ali, vejam bem, Pista 4 e Pista 5. Na Pista 5, o líder Náutico-Logicentro-Santil e na Pista 6, muito próximo, o nadador do Sporting. Náutico e Sporting estão ali separados, os marcamentos por pouco mais de 2 metros. Vamos ver se o nadador do Náutico aguenta a pressão. Agora, nestes 100 metros finais deste terceiro percurso, para entregar, para passar o segundo ao seu último colega, ainda em vantagem. O nadador do Sporting vai ali, com um grande ritmo, tentando aproximar-se, tentando diminuir a diferença para o líder Náutico-Santil. E estamos agora nos últimos 50 metros deste terceiro percurso. Já estão prontinhos os nadadores do quarto e último percurso. Vamos à última rendição. E atenção, olha o Náutico. Olha o Náutico ali, bem da liderança, a conseguir ampliar essa vantagem. Vai entrar agora para a água, o último, o último nadador Náutico. Em vantagem, com uma boa vantagem, entra também agora o nadador do Sporting. É o último percurso, Náutico-Sporting. É uma grande vantagem agora para o nadador do Náutico, hoje e sempre de afilo. Vamos ver se este último nadador da pista 5 consegue continuar o bom trabalho que os três colegas anteriores fizeram, que mantiveram sempre a equipa do Náutico na liderança. Por sua vez, vamos ver se o Sporting joga uma última cartada com este quarto nadador. Se ele consegue um milagre e ganhar estas forças, todo mundo vai ultrapassar o atleta do Náutico e do Náutico. E eles já que disseram, olha, 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 olha bem, olha, 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 pista 4, pista 5, Sporting, Náutico, Náutico, Náutico-Sporting, ali, lado, lado, ai, 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 já está, pista 5, Náutico, Náutico, ali na liderança, no Sporting com a pista 4 ali, lado, 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 vai ser, vão ser 100 metros, vão ser 100 metros atíveis, nos últimos 100 metros, nos últimos 100 metros é o que tem, dentro do multisporting eu venho disso, a jogar a última cartada neste último percurso vamos entrar agora, nos últimos 50 metros aguenta o coração do Sporting aguenta o coração do Náutico vamos a isto, aguenta os 50 metros pista 5 Náutico, o G-Cent desafio estive na mudança durante todos os percursos pista 4 do Sporting sempre ali, sempre ali e olha, já está pista 4 é o Náutico do Sporting pista 4 pista 4 o Náutico do Sporting conseguiu limpar agora nos metros o Náutico do Náutico e a vitória vai para o Náutico do Náutico tempo 7 foi a 2.2 e uma prova muito emocionante seguida nos últimos 50 metros ali com uma grande cartada o Sporting a conseguir na hora final dos momentos finais a vitória nesta série dos 400 metros Líder dos masculinos segunda série parabéns ao Sporting Vitória e muitos parabéns também a equipa do Náutico esteve-se à prova fornida